O que é que eu não quero? Cuidado que eu tô preparado Meu fogo tá de estrago controlado Tu tá jogando a bola com granada Me tem medo pro meu mundo Nossa flora vai me fundo Se não sabe eu te ajudo Vai ficar assim Ah, ah Me tem medo pro meu mundo Nossa flora vai me fundo Se não sabe eu te ajudo Deixa eu te contar Eu sou pior do que você possa imaginar Eu sou pior do que você possa imaginar Eu sou pior do que você possa imaginar Eu tenho a língua afiada Cada frase humana faz Sou mais quente que o Sahara Eu não tô nem aí O que cê pensa, o que cê fala Sigo subindo na escala De sentar Se quiser Me tem medo pro meu mundo Nossa flora vai me fundo Se não sabe eu te ajudo Se não sabe eu te ajudo Vai ficar assim Ah, ah Me tem medo pro meu mundo Nossa flora vai me fundo Se não sabe eu te ajudo Deixa eu te contar Eu sou pior do que você possa imaginar 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 Eu sou pior do que você possa imaginar